Gente, estou falando sobre a constelação familiar, a importância da gente compreender as leis que o Bert Hellinger observou através dos campos familiares. Todos nós estamos a serviço de um campo. Na verdade, todos nós, isso a própria Kabbalah diz, que é um assunto tão interessante, que as nossas conexões, a maior ilusão do ser humano é a gente achar que nós somos indivíduos somente. Nós somos sim indivíduos somente. Porém, quanto mais conectados nós estivermos, mais força nós teremos. Porém, que tipo de conexão nós fazemos? Então, quando existe um desequilíbrio de troca, agora falando sobre a constelação familiar, quando existe um desequilíbrio de troca, a gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, os políticos que deveriam servir a algo maior. Então, um político que deseja ser político para fazer pelos outros, ele tem um salário, ele vai ganhar por isso. Porém, quando isso um político, qualquer pessoa, gente, em qualquer área, até num relacionamento afetivo. Quando você entra com o único objetivo de ganhar só para si, para você acumular, para você ter e para você reter e para você não compartilhar, isso acaba causando problemas. A gente vê isso nos Estados Unidos, por exemplo. Eles querem tanto a hegemonia, aquela coisa maravilhosa, o reconhecimento de que eles são os melhores do mundo. É a sociedade mais obesa da humanidade e a gente vê outras sociedades, outros campos, vamos dizer assim, de sociedade, passando fome, passando dificuldade. Isso não quer dizer que tem que tirar dos americanos para dar para essas pessoas. Não é isso. É o compartilhar. O quanto os americanos compartilham também. Então, eles retém. E o quanto isso faz mal, porque assim, comida demais faz mal, comprar demais faz mal, trabalhar demais faz mal, dormir demais, enfim, amar demais, tudo que é demais, que está fora de um equilíbrio, faz mal. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, essas greves e a gente vê os políticos roubando, existe um desequilíbrio de troca. Então, um político que deveria estar lá para fazer algo pelo todo, ele não faz. Os brasileiros estão acordando. Por quê? Porque nós estamos acostumados a sermos saqueados, a termos pouco, a não queremos mais. Porque a gente está acostumado com migalha mesmo, com pouco, com o resto que sobra da China, o resto que sobra dos Estados Unidos, vem tudo para cá. Desde carro, até roupa, até equipamento máquina, vem tudo o resto, vem tudo para cá. E o que tem de melhor do Brasil, vai tudo para fora. Então, é o melhor café. Quando a gente toma esse café do dia a dia, não é o melhor café. O melhor café vai para fora, a melhor fruta vai para fora, a melhor soja vai para fora, a melhor carne vai para fora. Então, gente, existe um desequilíbrio de troca. Assim também, e daí as pessoas começam a... os campos, eles se unem para ficar um campo contra o outro. Ou seja, para que haja um equilíbrio. Assim acontece também dentro da nossa família. O que falta em cada família? Às vezes, falta o reconhecimento dos que vieram antes, do sacrifício dos que vieram antes. Às vezes, existe algum desequilíbrio de troca no nosso sistema familiar. E nós participamos desse campo, sabendo ou não, gostando ou não, querendo ou não. Gente, nós participamos de campos. E esse campo, na nossa família, quando alguém vem fazer uma constelação, ela vem porque ela fala, olha, na minha vida, por exemplo, está tudo parado. Ou na minha vida, a parte afetiva não acontece. Só que quando nós mexemos num outro nível, nós vamos ver que o problema, geralmente, mais de 80%, está no campo. Por isso, não adianta uma pessoa se entupir de remédio, tentar tratar depressão, só fazer terapia, ou só tentar buscar o problema nela, porque o problema não está só nela, está num campo a qual ela pertence. E quando a gente faz uma constelação, a gente não só beneficia a mim mesma, mas beneficia o campo. E todos que estão neste campo se sentem aliviados. Então, você não precisa, para fazer uma constelação, trazer a família inteira. Porque quando você enxerga, quando você toma consciência, você faz parte desse campo, você acessa a informação do que perdas financeiras tem no seu campo, o que desequilíbrio de troca, quem são os excluídos no seu campo familiar. Não foi reconhecido alguém? Se não foi reconhecido alguém do seu sistema familiar, você também não vai ser reconhecido profissionalmente, você também não vai ser reconhecido pela mulher ou pelo marido, você também não vai ser reconhecido, vai ser transparente na rua por uma pessoa. Então, no fundo, todos buscam um reconhecimento, mas ainda é um reconhecimento por ego. Não é um reconhecimento do eu estou fazendo algo, não só para mim, mas para todos. Então, por exemplo, quando eu não fumo, eu não cuido só da minha saúde. Eu cuido da saúde dos que estão próximos a mim. Por exemplo, quando a gente tem na família alguém que era fumante, a gente sabe disso. Muitas pessoas, filhos, mulher, marido de fumante, eles eram mais fumantes do que o próprio fumante. E muita gente até faleceu por causa disso, e antes do que o próprio fumante. Então, quando a gente toma consciência do que eu faço, não mexe só comigo, mexe com todos. Quando eu faço algo que eu acho que está só prejudicando a mim, no invisível, eu também prejudico o meu campo. Então, se eu guardo um segredo, se eu faço coisas que não são boas em segredo, ou se as minhas intenções não são boas, as próximas gerações terão isso no campo, porque é isso que a gente deixa. Então, a partir do momento que a gente acha que só existe eu, e que eu faço só por mim, e que eu busco reconhecimento, por exemplo, num casamento, quando uma pessoa se casa com outra só querendo receber e não trocar e não dar, esse casamento, obviamente, tende a desequilibrar. Uma pessoa que também acha que só ela dá, como a gente já falei várias vezes aqui, é o herói da família, eu faço por todos, a gente tira a dignidade das pessoas crescerem, então, saber ajudar, ter um equilíbrio de troca é fundamental, porque, às vezes, ajudar, gente, não é dar para o seu filho aquilo que ele quer, é dizer um não para ele, mesmo com dor, né? Às vezes, para um amigo, é dizer realmente a verdade para o amigo, e não ficar, ah, é meu amigo, tadinho, vou ficar, mas eu não falo a verdade para ele. Então, o saber ajudar, também depende da maturidade espiritual, né? Porque o outro, ele precisa fazer um movimento do equilíbrio. quando uma pessoa só quer receber, daí você se casa com ela, vai chegar uma hora que isso vai desequilibrar. Uma pessoa que quer só ser ajudado, né? Quando a gente vê a marginalidade, estou falando aqui do Brasil um pouco, são pessoas que querem receber, mas elas não querem se esforçar para trabalhar, né? Então, elas desequilibram a troca, e tudo que desequilibra a troca, tanto para quem só quer dar, porque não quer se sentir devedor, né? Porque toda vez que a gente recebe algo do outro, a gente se sente devedor. Por isso que eu falo, eu só quero, sabe, ajudar os outros, não quero ser ajudado, porque quando eu sou ajudado, me implica um movimento de troca, ou seja, o que eu vou trocar, o que eu vou dar, né? Então, gente, a constelação, ela dá essa grande oportunidade do reconhecimento, mas o reconhecimento de todos, da função de todos dentro de um sistema, o reconhecimento de você fazer, quando você fizer algo profissionalmente, saiba que um simples pão, né? Que a gente acha que o padeiro faz, ah, é um pão que custa tão pouquinho que você vai comprar na padaria, quando ele sabe que esse pão vai alimentar uma pessoa que está indo trabalhar, que, por exemplo, é motorista de um ônibus e vai carregar mais um monte de gente, que vai beneficiar outras pessoas que estão indo trabalhar em outras empresas, que vão gerar coisas que eu vou comprar e que eu vou usar. Então, todos nós estamos conectados. E quando eu faço algo por mim, mas faço isso também por outras pessoas, a proporção disso, ela é muito benéfica. Então, não confundam isso com, ah, agora eu só vou fazer gratuitamente algo por alguém. gente, a gratuidade é algo que pode acontecer, mas as pessoas precisam aprender a trocar. O mendigo espiritual, aquele que espera que tudo seja de graça, que tudo ele vai aproveitar, que tudo ele vai tirar vantagem, ele não faz nenhum esforço para crescer. Então, faça o seu filho fazer esforço para merecer um presente, para merecer o carro que você vai dar, a faculdade que você vai pagar. você vai ensinar a ele um grande ensinamento espiritual, que é, você precisa se esforçar. Esforçar não quer dizer sofrimento. Por exemplo, eu amo fazer constelação. É um esforço, gente, porque eu vejo cada coisa que às vezes, para mim, ou eu entro em contato mesmo com coisas que às vezes é pesado para mim pessoalmente. Mas esse trabalho, ele já é tão grandioso por si mesmo que isso não me faz, é um esforço, mas não me faz sofrer. Muito pelo contrário, me dá alegria. Assim, qualquer trabalho que você faça, um motorista, uma manicure, um padeiro, um executivo, um político, que realmente a gente possa fazer algo para ter um reconhecimento de Deus. Não por ego das pessoas, mas que esse reconhecimento, quando a gente reconhece que o outro é importante para mim, nessas conexões, como vocês ouvintes, são importantes, porque se não tivesse vocês, eu não poderia estar aqui falando, a rádio não existiria, a dona Lucy não teria esse negócio, o doutor Paulo Abreu, enfim. E outras coisas conectadas a isso, gente. O mundo espiritual, ele está muito mais presente do que a gente imagina. Agora, enxergar isso é uma outra história. E a constelação nos ajuda nisso, porque quando é aberto esse campo, eu coloco uma pessoa para ser o que está parado na sua vida, e essa pessoa não precisa ser médium. Ah, mas precisa ser médium. Todos nós somos. A gente só precisa entrar em contato com o que realmente, no plano espiritual, está acontecendo. E arrumar lá as nossas conexões. Porque quando a gente está no blá, blá, blá da mente, a gente perde a essência. E daí os nossos corações não se aproximam mais. E as conexões certas não podem mais acontecer. Então, que a gente possa aproveitar a constelação sempre.